E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, já senta o dedo no like que hoje nós vamos abrir um envelope direto da China Então vamos ao que interessa Então galera, aqui está um pacote da China Gente, vamos ter que abrir, olha aqui Se tinha alguma coisa, a alfândega já pegou Pode ver esses grampos aqui, esses grampos não vieram da China Então isso foi aberto lá na alfândega Já foi aberto para tributada, não foi tributado e foi liberado Mas foi aberto, pode perceber dois grampos aqui Uma aqui e uma aqui Olha só que sujeira que vem esse envelope Ficou, demorou Eu vou olhar ali no site para você Então galera, vamos ver que dia foi que a gente comprou Já deixei logado aqui, só que ele está em russo esse troço aqui E eu não sou muito bom nisso Vamos traduzir aí que vai facilitar a nossa Aqui ó 8 de janeiro Ah mentira, 8 horas Janeiro, dia 7 de janeiro Isso aí né galera, pelo que se entende aqui Foi 7 de janeiro de 2020 Ó, janeiro 7 7 de janeiro de 2020 Isso aí, às 8 horas É, demorou um bom tempo galera Mas enfim, tem que ter noção que veio da China E ainda parou uns diazinhos ali que eu tive que enviar documento ali para conferir alguma coisa Não sei o que que a alfândega conferiu lá Mas foi liberado Mas foi liberado e vamos abrir o pacote então pessoal Vamos abrir ele aqui para vocês Deixa eu só posicionar a câmera aqui Então deixa eu pegar uma tesourinha Bom, agora foi aberto aqui, vamos romper os grampos Nossa, nem precisava esses grampos galera Olha a cola que tem aqui ó Deixa eu só organizar esse foco aqui Olha Tem que colocar uma força imensa Nossa, tem que ter uma cola boa com esses envelopes de bolha É o mesmo que eu uso para enviar coisa para vocês Lá no, quem acompanha lá no grupo de De leilão Eu vou abrir assim Se bem que eu poderia ter aproveitado esse envelope né Pelo menos a parte da bolha Olha aí ó Olha o que tem ali galera Olha aí, vem uma coisa de brinde Vamos levantar aqui ó A câmera Olha aí ó Ai ó Mas vamos lá Olha aí ó Primeira coisa Veio um cartão E não está em chinês Gente, só tem um site ali ó Em inglês Aqui também continua apenas em inglês Galera, tem que aprender inglês tá É muito importante Aqui ó, tem uma partezinha que está em japonês O chinês melhor dizendo E aqui o restante está tudo em inglês Deixa eu pegar a nossa tabunha que a gente usa para mostrar as moedas para vocês Essa daqui veio de brinde ó Ó, gift Gift em inglês quer dizer presente, tá pessoal Isso pelo menos eu já sei Esse troço ali, gift ali quer dizer presente Tem gente que envia coisa da China como presente para poder enviar Agora resta saber se isso aqui é verdadeiro ou é falso né Enfim, ganhamos um presente no coin holder da China ó Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês Eu até vou mostrar melhor na luz Gente, eu enviei a outra Morgan Embora ontem Mas olha como é Parecida com a original Muito parecida Muito mesmo Olha aqui ó Lembra que eu comentei com vocês lá no site Que não vinha escrito falso A cópia Então aqui está ó Se você pegar a original Pode conferir que não está escrito cópia Eu vou pesar ela depois para ver Vamos ver se a gente acha a balança aqui Vamos pesar agora Com o holder vai dar pouquinhos gramas de diferença Gente, praticamente o peso da prata com o holder O Morgan original peça 26 pontos alguma coisinha E essa daqui então ficou 25.8 Isso Isso aí, 25.8, 25.9 A balancinha tem uma leve diferença ali Então galera Quase igual a original Olha só Linda peça Pode passar para o original tranquilamente Olha só para vocês verem Olha aqui Eu vou fazer um outro vídeo mostrando elas para vocês Um vídeo mais detalhado Aqui não passa para o original de jeito nenhum Mas a ideia era mostrar para vocês Que não vinha escrito cópia Então olha aqui ó Quem entende não vai levar como original Mas quem não entende Pode ter certeza que acaba pegando como cópia Aqui ó Como original Isso daqui ó Eu vou tirar uma hora Vou fazer um exemplo mostrando os dois para vocês Mas olha ele está bem similar ao original Eu vou tirar desses holders aqui Depois para dar uma analisada melhor Tá beleza pessoal Então galera Esperamos aí Que não tinha nada nesse envelope aqui Que não tinha nenhum coronavírus Se tinha eu espero que a alfândega já tenha pego para eles galera Brincadeira essa parte Tá perdido nosso presente aqui ó Sumiu Depois eu acho Que tem coisas que vai para o leilão já para vocês ó Esse aqui é o original tá Então vamos ao que interessa aí galera Vou encerrar o vídeo aqui Por hoje era só Um grande abraço E até a próxima